Quem é que não quer ser prefeito da sua cidade no momento em que a cidade precisa? Não existe um projeto, você tem que passar por um partido, tem que ter um partido, infelizmente, para muitos, que é a necessidade de um partido, você tem que ser candidato. E eu vou escolher um partido, de uma forma criteriosa, para verificar com relação ao quadro nacional, estadual e local, para que isso aconteça. Esse é o ponto até inicial do projeto. É o sonho que eu tenho de longa data, de entrar na política e poder ajudar mais. O que teve comigo? Se você ajudar a população, de favorecer, o mesmo favorecido, vamos diferenciar. A questão partidária, a minha escolha, ela com a Igreja Universal, não tem nada a ver. A questão partidária, ela é uma, partida é uma, a Igreja Universal é outra. Eu fiz uma pesquisa para ver o que eu entrava. E perguntei, até indo em conta a sua pergunta, se a Igreja tinha interferência no partido. E me deixou bem claro, ou me deixaram bem claro os dirigentes, que não teria interferência nenhuma. A ligação da RIC com a Record e com o partido, zero. Mas, evidentemente, como eu presto um serviço, como eu me sou de televisão, e presto serviço para uma rádio, eu tenho esse compromisso, eu simplesmente só comuniquei se teria algum problema ou não de se cuidar. Evidente que ficou muito mais fácil, indo para o PRB, tendo a parceria da Rede Record. Quem pode ser o aliado do PRB, do Alexandre José? O aliado é o povo, é a comunidade, que quer mudança, se quiser mudança, vai ter mudança. Se não quer, é alguém envolvido já historicamente com a política, com relação aos partidos. Você acha que leva vantagem nesse momento, por conta dessa exposição na mídia? Penso que sim, porque, na verdade, eu tenho a figura do comunicador, e as pessoas começam a me olhar de outra forma agora, com possibilidade para 2016. Tudo que eu fiz, não fui pensando nessa possibilidade de um dia ser candidato. Tudo que eu fiz, foi, na verdade, fui trabalhando e vendo aquele presente, aquele momento. E hoje, eu penso que, com a minha visibilidade, isso, claro que vai ter uma diferença muito grande com os demais. Fui crítico do governo João Paulo Cláudio Bink, fui crítico do governo Deste Lima, nas duas ocasiões, que estava no rádio somente. Fui crítico do governo João Paulo Cláudio Bink, nos dois mandatos. E sou crítico naquilo que é para ser, naquilo que é de errado. Eu não sou crítico por ser simplesmente que sou contra. Não, vejo algumas coisas erradas. Por exemplo, o governo municipal, o atual prefeito, ele buscou na ponte que iria construir isso na cidade, exatamente a ligação do centro com a ponta aguda, que era o fio da balança. Até hoje não fez a ponte. Uma administração cercada de expectativa, cercada de esperança, que, infelizmente, para muita gente que acabou confiando que foi 70% do eleitorado, enfim, que confiou no Natólio Vianato, agora é só decepção. O que eu mais vou falar é que essa administração não está conseguindo colocar em prática aquilo que havia prometido. E aí são vários pontos que, infelizmente, acabam não surtindo efeito daquilo que foi comprometido. A Língua Vianato hoje parece a lua, cheia de buraco. Existe a possibilidade do Alexandre José ser candidato a vice-prefeito numa coligação com o Partido Maior? Hoje não. Não, Exª? Hoje não. E que conjuntura que pode existir? Não, hoje a única conjuntura, a única situação que pode ter é exatamente a minha candidatura do prefeito. O prefeito não pode ficar no gabinete. O prefeito tem que montar uma equipe qualificada para trocar a cidade, ele à frente, mas tem que saber o que está acontecendo. E se você só sabe o que está acontecendo na sua cidade, é indo ao encontro de para quem você administra a cidade, para quem o prefeito trabalha, que é o patrão, que é a população.